Nada acabou Tente Levante sua mão sedenta e comece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não 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 Há uma voz que canta, uma voz que cansa Vigirá Pra não curar Queira A voz de sincero e desejável E se será capaz de estarmos de novo Nem de outra vez Nem de E não diga que a vitória está perdida Nem de outra vez Se é de caralhos que se vive a vida Nem de outra vez